E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence É isso, vamos que vamos Da hora, Maurício Só os monstros do rap aqui Os caras que tem de rap eu não tenho de vida Tá ligado? É quente, cara Mas obrigado pelo convite, rapa E mano, você está ligado que lá onde eu... O Calque nem ia fazer igual os caras aí Daquela mancada Caralho, não vou nem falar nada O Calque, ao contrário do Calque, fala Calque Não estamos falidos não Eu vou falar um bagunho pra você Eu com certeza não ia dar uma dessas aí Porque se eu dou uma dessas, a cobrança vem de perto Antes de chegar nesse ponto aí Pior que está perto mesmo, a cobrança Cuidado, entendeu? Eu sou o cara assim, mano Eu sou o cara que tipo assim, mano Nosso parceiro é lá, é chato Tá ligado? Eu sou o cara que tipo assim Quem me cobre é o meus parceiro Antes de chegar na internet, se eu tiver feito alguma coisa Eu já sou cobrado pelos que estão perto, mano Tá ligado? E a mesma coisa é assim Da hora, quando você tem seus parceiros assim Fala aí, Calque, isso aqui é certo, isso aqui não É, mano E nós erra, faz parte, né, mano E você é um dos manos de boa assim Eu ouço pra caralho, mano Eu ouço pra caralho Eu tipo assim, eu acho que, mano A gente tem coisas que a gente aprende ouvindo Às vezes a gente não precisa ir lá vivendo Não precisa passar nenhuma coisa que você Às vezes você, mano Passou uma situação, você conversando comigo Eu já vou saber lidar com essa situação, tá ligado? É importante você querer andar de boi Porém, é importante também você ter do seu lado O que a gente traz pro chão Pra desistar da realidade Exatamente Isso é louco Então, tipo assim, eu ouço bastante Eu falo muito, mas eu ouço muito também E os parceiros tá sempre aí Às vezes eu até brinco com os caras Eu falo pro meu produtor ali Que tá sempre comigo no dia a dia Eu falo assim Eu falo aí, cuzão Se um dia eu tiver dando uma de estrela aí Pá, mano Você me dá um choque aí Falo pro MB também, mano Se um dia eu ficar pá Porque, né, mano Às vezes a gente tá trabalhando Tá correndo Tá conquistando os bagulhos A gente pode perder as noções de alguma coisa Mas eu deixo avisado pros caras Vai, mano Se um dia eu tiver muita estrela aí Muito pá Me põe no chão Me põe nas ideias aí Me põe na linha aí Já tá nas ideias É, já tá nas ideias Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial com dois O Se você quer divulgar o seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu! Tchau!